Aumenta o número de inscrições de dona de casa na Previdência Social. Mulheres domésticas na própria residência podem ser protegidas pela Previdência. E em março, quase 400 mil já estavam inscritas. A meta do governo é atingir um milhão de formalizações até 2015. A inscrição na Previdência dá direito à aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Para se inscrever, a mulher não pode ter renda própria e a família precisa constar no Cadastro Único para Programas Sociais. A contribuição previdenciária é de 5% do salário mínimo por mês. A inscrição pode ser realizada por meio da Central 135. Mais informações em www.mpas.gov.br. Acesse o nosso site www.mpas.gov.br.